Seja bem-vindo ao vídeo, hoje quero mostrar para vocês uma área de churrasco com lavanderia, tudo em granito verde ubatuba. Já está tudo pronto a churrasqueira de alvenaria, já está pronto para receber o porcelanato, a boca da churrasqueira vai revestir com granito, seria granito ubatuba, aqui vai também bancada de dois níveis, com acabamento até no piso. Essa parte seria lavanderia, vai uma bancada com acabamento até embaixo também, uma pequena escadinha para a entrada da casa, a gente fez uma pequena escada também com porcelanato, esse seria o porcelanato, bem acabado, meia esquadrinha, e aqui nesse ângulo dá para ver a churrasqueira. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês tudo já instalado, montado. Já está tudo pronto a montagem do granito, já fez toda a instalação, bem acabadinho, bancada com pedestal até embaixo, em cima da pia de lavar roupa a gente também colocou um acabamento. Ficou um muito bom acabamento. Bom, aqui está o acabamento da nossa bancada, de dois níveis, tudo revestido, também a churrasqueira, que de certo o nosso cliente já está fazendo a inauguração, e o gíria-gril também a gente tem o encaixe do motorzinho, sob medida. Esse acabamento ficou muito top. Já tinha falado também da lavanderia, que a gente lutou em deixar a medida para entrar a lavar roupa. E isso aí pessoal, ficou muito top. Desse ângulo dá para enxergar a parte de área de churrasco, com a lavanderia, que tem uma distância muito boa. E nesse ângulo dá para ver o acabamento da bancada, que ele tem a calada de dois níveis, a parte de cima tem um metro e dez e embaixo novento. Nesse ângulo dá para enxergar também o porcelanato da churrasqueira, ele tem mais brilho do que do revestimento do balcão. Aqui eu queria mostrar para vocês que a gente deixou mais em cima a bancada de lavar roupa, por causa que fizemos sete centímetros de base, para não entrar água debaixo de lavar roupa, por isso eu fiz uma base. Aí a pia tem uma altura de noventa e a bancada altura um metro e cinco. Aqui dá para ver a rodamão que a gente instalou, a gente colocou em cima da bancada e também da pia de lavar roupa. E também nos pilares da pia. Se tem dúvida com surda, deixe nos comentários aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar teu like, fica esse dedo aí para ajudar o nosso canal. Até mais!